Em abril de 2022, eu tava em um cruzeiro com a minha mãe, daqueles pra encher a cara, pra ser sincera. Eu tava me sentindo ótima e eu tava ótima. E o cruzeiro tava demais. Mas eu comecei a sentir uma coisa no meu estômago. Pareciam gases, mas não necessariamente. Não tava normal, mas é como eu costumo me sentir antes da minha menstruação. Então, eu não achei nada demais. Dia 8 de maio. Eu acordei com essas dores no estômago terríveis que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu não sei o que tem de errado no meu estômago. Mas, tipo, eu tô com vontade de vomitar. Era como se fosse um espasmo e daí parava. Daí voltava de novo. Eu tô quase chorando. Eu tava muito angustiada. E eu também tava sozinha em casa. Então, eu liguei pra emergência. Eu tentei levantar, mas aí eu não consegui andar. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer. Tipo, eu me arrastei até a porta da frente pra deixar os paramédicos entrarem. E eu só sabia que tinha alguma coisa muito, muito errada. Eu achei que eu ia morrer. O médico apertou o meu estômago, fez alguns testes. O médico disse que ela tava em trabalho de parto. E às quatro da manhã eu mandei uma mensagem pro Ian. Ela tá grávida. E eu respondi. Quê? É sério? Sim. Saiu no ultrassom. Uau. Como assim? De quanto tempo? Uns oito ou nove meses. Quê? E tá tudo bem? Por que as cólicas e o sangramento? Você tá bem? Eu tô tremendo. Eu comecei a correr. Eu nem sabia o que fazer. Eu tava lá só esperando ela mandar mais mensagens. Nós vamos ser a voz. É sério isso mesmo? Não brinca com essas coisas. É sério. Me liga. Não dá. Por quê? O médico disse, você tá entendendo o que tá acontecendo? E eu disse que não. Quando você pensa em trabalho de parto, você pensa que ainda tem algumas horas. Mas eles não. Vai ser agora. Doutor Carter, pediatria. Eu tava presa em um monte de monitores de batimento. Meus pés já estavam nos suportes. Eu já tava pronta. Três empurrões. A primeira coisa que eu pensei foi que eu não ouvi ela chorando. Aí eu contei dedo da mão, do pé, só pra ter certeza que ela tava bem. Daí ela começou a chorar, então eu sabia que ela tava bem. De repente eu tava com uma bebê deitada no meu peito. E eu não fazia ideia de como ela tinha ido parar ali. Ela era roxa e grandona. Ela pesava três quilos e tinha quarenta e oito centímetros. Então, normal pra uma bebê. E em alguns minutos a minha vida mudou e eu era agora uma mãe. Essa é ela, direto do útero. Os seus primeiros segundos de vida. Da hora que o médico me perguntou se eu sabia o que tava acontecendo. Até ela nascer, não deu mais de vinte minutos. A minha mãe segurando ela pela primeira vez, chorando. E ela descobriu a língua. Ela já nasceu com o cabelo e era linda. Depois que a Mary nasceu, eu fiz as contas voltando às quarenta semanas. Lanças casuais não eram comuns pra mim, então eu com certeza sabia quem era o pai. Daí eu tava na ambulância e eu tava vomitando e me sentindo horrível. Eram só sete minutos até chegar lá naquele hospital, mas pra mim pareceu uma eternidade. Pediatria. No hospital tava um caos. A enfermeira me perguntando se tinha alguma chance de eu estar grávida. E é claro que eu disse que não. Daí ela coletou a minha urina. E quando ela voltou pra me dar o resultado, ela disse, parabéns, você tá grávida. Desculpa, mas eu. Eu acho que você misturou os resultados. E ela disse, então, além de você estar grávida, você também está em trabalho de parto. Mas que loucura, eu fui de dor de barriga pra um bebê e pra trabalho de parto em uma hora. Então, eu fiquei totalmente em pânico. Eu tava com medo de ligar pra minha mãe. Eu não queria desapontar ela, eu também achei tão abrupto e irresponsável que eu nem sequer sabia que eu tava, entre aspas, grávida. Eu tava no trabalho quando a Tiffany ligou. Naquela hora eu já tava chorando, chorando horrores, em pleno ataque de ansiedade.